Tá valendo, apita Valdir o Festo Gato, bola rolando no Estádio do Café pra Londrina e Toledo. Olha a recuperação de bola do Londrina, lançamento de Everton Luiz pra Alaor. Olha o César, tocou em cima de Vanderlei. Cobrou rápido a falta, alemão, toque pra área, saiu Vanderlei, saiu errado. A sobra de bola para Everton Luiz, pela linha de fundo. Abre na esquerda pra César. Jogou na área, Alaor de cabeça, melhor pra Jorge. A sobra pra Donizete, de longe, pela linha de fundo. Vanderlei, ao lançamento pra Alaor. Olha o Jorge, furou na jogada. Pode pintar o gol do Londrina, Alaor. Tocou! Gol do Londrina! Tinha que ser dele, Alaor. Confira no replay, na falha do zagueiro Jorge. Alaor, na corrida, na saída de Vanderlei agora. Um Londrina, zero Toledo. Autorizado o alemão para a cobrança do escanteio. Olha o toque pra área. Subiu de cabeça, Márcio Alcântara. E a defesa de Vanderlei. Bola rolando pra segunda etapa de jogo no Estádio do Café. Saída de bola com o Toledo. Aí o toque pra Rui. Márcio Alcântara deixa passar. Ah, quase, quase chega Serginho. Serginho Brasília. Ainda Serginho Brasília. Toque na área. Por cobertura vai entrando. Chega Vanderlei para a defesa. Ainda o Serginho Brasília. Passou o Jacomim. Preferiu o toque pro gol, Alaor. Gol! A Laor novamente. No cruzamento da esquerda. A defesa parou. A Laor oportunista. Agora faz dois para o Londrina. Zero para o Toledo. Passou o Jackson. Olha o Jackson. A jogada é boa. Tocou pra área. Entrando. Gol! A Laor novamente. A bola tocou no travessão. No chute do Jackson. A Laor só teve o trabalho de colocar pro fundo da rede. Pra Serginho Brasília na corrida. A Laor tá na área. Olha o Serginho Brasília. Vai pintar o cruzamento. Subiu a Laor de cabeça. Na trave. A bola não entra. Cabeça pra Serginho Brasília. Pode pintar o quarto. A bola bate nas pernas de Vanderlei. Não entra. A renda no estádio do café de 8 mil e 91 reais. Para um público pagante de 1.695. Olha o lançamento. A posição é boa. Pode pintar o gol. Defende Júlio César. Olha o Londrina. Olha o Alemão. Bateu. Bateu. A Laor. Último toque do A Laor pela linha de fundo. Agora sim. A pita Valdir fez do gato. Final de jogo no estádio do café. Londrina 3. Três gols de A Laor. Zero para o Toledo. A laor. A. over doappy. A. 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 O que é isso?